Bom, no vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês essa pelúcia do Mickey que tá vestindo a roupa do Uzi. Esse Mickey é da Disney Parks. Ele vende nos parques da Disney e ele tem aproximadamente 27cm de altura. E no valor ali da etiqueta tem dizendo que custa R$19,99 pra ser mais preciso. Bom, ele vai ser um pouco difícil de mostrar, ele é muito bonito, mas pelo que eu tô vendo aqui na câmera não mostra o quão bonito ele é. Especialmente porque não tá mostrando muito bem o sorriso. Eu tive que colocar ele aqui na base do Buzz pra ele ficar em pé, mas eu vou tirar fotos pra ficar melhor pra vocês verem. Ele tem um colete aqui separado, tem uma estrela aqui metalizada que ficou bem bonito aqui no tecido também. O lenço, apesar de não ser com aqueles pontinhos mais pequenos pontos brancos igual do Uzi, mas ainda assim é muito bonito. A camisa de baixo, a quadriculada com amarela com vermelho também tá muito legal. Tem os detalhes do cinto também, com a fivela aqui do Uzi. Aqui do lado eles se preocuparam em colocar os detalhes, né, dessa parte aqui metalizada que simularia até a pedrinha que tem do lado. No pé aqui, muito bonitinho, tem a bota aqui, tem o logo também dos cactos. Eu só acho que o jeans poderia ser um pouco mais escuro, mas ainda assim eu acho muito legal. O chapéu aqui tem esses detalhes, aqui da linha passando, e tem essa parte aqui também. Ele tá com a etiqueta aqui do lado, sendo que a única coisa que me deixou extremamente frustrado dele foi essa etiqueta aqui no meio da perna, sabe? Poderia ser atrás, mas aqui no meio da perna eu achei bem ruim. Até dá pra esconder um pouquinho aqui dentro da bota, mas não fica muito bom. E por mais que eu corte, ainda assim vai ficar parecendo. Bom, aí lado a lado do Uzi, o Uzi tem aproximadamente 40cm de altura. Ele tá um pouquinho alto aqui, na base, mas dá pra vocês terem uma ideia mais ou menos de como é que fica. Acho que a roupa ficou muito boa do lado do Uzi. Assim, é... eu achei muito bonitinho. Eu queria muito ter um Mickey aí na minha coleção, e eu acho que esse daí de fato valeu muito a pena. Eu acho que esse daí de fato valeu muito a pena.